Fica-se, a moça que estava com uma enfermaria dele, o filho dela presidou, ela mandou o marido dela para casa de casa. Eu presenciei uma enfermeira chorando, porque não tinha compreendido. E o remédio encontrou-se para dar uma dor e foi a dor para o paciente que saiu da UTI. E no outro dia ele deu a aula e passou o restante da noite com a minha, com a frente, mas não tinha, ela não pôde fazer nada. As vezes a gente reclama das enfermeiras, mas as vezes a gente não toma, tem que fazer nada, mas até que quando a gente não tem, mas é porque não tem como ela socorrer aqui. Elas não são Deus, elas não são Deus para mim, para mim, para mim. Isso é revolta, o que eu fiz para morrer aqui no caso de que eu fiz, porque não tinha, porque mestre é bom, e nem gravou. E saiu da UTI.